E como não poderia ser, com a tradição do maior clássico do futebol pianguense, River e Flamengo. Jogo que nos anos 60, 70 e 80 se traduzia como a maior diversão do povo terezinense. Hoje, quer ver uma coisa? Poucos minutos antes de começar a partida, olha só a repercussão do que foi, do que é o clássico maior do futebol pianguense. Multidão na porta do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Com certeza, esse aglomerado de torcedores de River e Flamengo, boa parte não vai conseguir entrar no estádio. Porque foram colocados à venda 5 mil, que é o que comporta o estádio de acordo com o estatuto do torcedor. Reflexo de que o torcedor realmente voltou a apostar no futebol do Piauí. Ainda tem um porém, estão jogando pelo campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo em jogo de televisão. E o torcedor não costuma perder, mas aí, ó, voto de fé no futebol do nosso estado. 15 minutos de partida e a rede balança no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Bola da esquerda para o lateral Niel. Ele limpa a jogada e acerta um belo chute. A bola vai morrer no fundo da meta tricolor. Bola no canto direito do goleiro Robinho, sem chance de defesa. 22 minutos. Festa vermelha e preta de novo da torcida Robro Negra. Tabela excepcional, que começa praticamente no campo de defesa do Flamengo. Até chegar aos pés do craque Rafinha do Piauí, para marcar na saída do goleiro Robinho. No placar, Esporte Clube Flamengo 2, River Atlético Clube 0. Gol, gol de Rafinha. Esse foi o placar final do Rivengo, disputado no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Golaço do Rafinha, né? Tem Rafinha no Flamengo. Do Rio, Rafinha aqui em Teresina também. Muito bem.